Meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse lacinho com o nozinho aqui no meio, tá? Ó, já tem um vídeo aqui no canal que eu ensino fazer esse lacinho de tecido, mas eu vou tá mostrando aqui também pra vocês, mostrando como fazer esse nozinho aqui no laço, tá? Então, vamos precisar de linha e agulha de costura, tá? Cola de silicone só pra te auxiliar na hora que... Vou tá mostrando aqui durante as dicas do vídeo, tá? O tecido que eu vou precisar, esse aqui que eu tô usando é o tricoline, eu cortei ele assim de altura aqui, nove, e de largura, treze centímetros, pra ficar com o lacinho de aproximadamente aí, ó, uns seis centímetros, aproximadamente. Que é um tamanho bom pra tá colocando nos sapatinhos, né? Colocando na tiarinha de bebê recém-nascido, essas coisas. E pra fazer o meio aqui do nozinho, eu cortei também o tecido tricoline com a largura aqui, ó, de três centímetros, tá? E um comprimento aproximadamente aqui de dez centímetros, ó, pra tá fazendo esse nozinho. É... Se você quiser passar o tricoline pra ficar bem retinho, pode passar, tá? O nosso laço aqui, eu quero ele com aproximadamente, ó, quatro centímetros de largura, tá? Quatro centímetros de largura. Então, ó, eu vou deixar minha régua aqui, pra me basear. A cola que eu falei pra utilizar, é pra você dar uns pinguinhos aqui na hora que for unir o tecido, pra facilitar na hora de costurar. Então, eu vou dobrar aqui primeiro, uma primeira parte que você quiser passar, tá? Pode passar à vontade. Como a gente não tem máquina de costura, né? A gente tem que improvisar. Aí, vou marcar aqui onde deu um centímetro, tá vendo? Ó, a gente começa aqui com o zero. Perdão, é zero. Vou pegar a cola de silicone e dar uns pinguinhos. Procura dar uns pinguinhos aqui, assim. No meio não, porque é onde você costura. E isso pode, às vezes, acabar atrapalhando na hora de você costurar, tá? Passar a agulha com a cola. Aconteceu isso comigo quando eu fui fazer esse aqui. Eu coloquei cola no meio e na hora de costurar acabou ficando ruim. Então, procura deixar aqui, ó, nem muito na ponta, né? Um pinguinho aqui e outro aqui. Não muito na ponta, só pra te auxiliar. E aí, você dobra aqui, vem dobrando até alcançar quatro centímetros. Quatro centímetros, mais pra cima, mais pra cima. Olha lá, quatro centímetros, tá vendo? Alcancei aqui, ó. Então, aí, agora aqui eu posso unir. Aí, se você quiser trazer ele mais pro meio, pode trazer aqui, ó. Porque aqui ele já tá com quatro centímetros, tá? Certinho. Então, aí já tá mais pro meio. Vou dobrar direitinho aqui, ó. Vou medir aqui pra vocês verem. Aproximadamente quatro centímetros, que é a largura que eu quero do laço. Então, aí, agora você vai dobrar ele no meio pra marcar aqui. Isso aqui é igual fazer laço de fita, né? Dobra no meio pra marcar. Aí, o meio aqui, você vai dobrar aqui. Ó. Depois da marcação, eu deixo uns meio centímetro passando. E do outro lado também. Por demarcação. Isso aqui que eu vou fazer. Aí, você vai segurar da melhor forma que você achar pra segurar, tá? Conferir aqui certinho. Pegar a agulha. Eu começo, ó. Aqui é a parte de cima, da frente, né? Eu começo de cima para baixo. Introduzo a agulha. Subo. Eu gosto de deixar três barriguinhas. Essas barriguinhas que eu falo é esse aqui, ó. Uma. Aqui. Duas. E aqui. A terceira. Terceira barriguinha. Tá? Pra ficar desse jeito aqui, ó. Aí, eu vou enrolar aqui, né? Arrematar. Você faz da melhor forma que você achar. Vou enrolar aqui. E vou arrematar. Tá? E já volto. Aí, meninas, ficou assim. Meninas, eu não tô gripada. É só quem tem... Quem tem o zit. Se não o zit reedite, essas coisas alérgicas. A corda é tacada. E aí, fica assim, espirrando, fica ruim. Eu quero espirrar toda hora. Inclusive, agora, espirrei. Então, ó, meninas. Depois que eu fiz aqui o laço, assim, você deixa eles reservados. Vão fazer o meio do... Pra fazer o nozinho, tá? Então, aqui, ó. Eu já vou dobrar. Assim, mais ou menos. Eu quero esse meio aqui com aproximadamente... Um e... Um e meio. Aproximadamente. Não chega a ser um e meio. Isso aí chega aproximadamente. Então, aí, do jeito que eu fiz aqui, eu também vou dobrar. Assim. Vou dar um pinguinho também. Tanto aqui nas pontinhas, tá? Não vou dar no meio pra não atrapalhar na hora que eu for fazer o nozinho. A cola não chegar de me atrapalhar. Tá? Pra dar o caimento bacana. E vou dobrar aqui. Ó. Aqui tá uma largura boa, tá? Então, eu vou medir aqui pra vocês. Não chega a dar um centímetro... É, ó. Aproximadamente. Bem próximo. Tá vendo? Quase, quase. Vai ficar dessa forma aqui. Aí, se você quiser passar também, pode passar. Eu não vou passar pra poupar o tempo aqui. E aí, meninas? Ó. Aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. Pra esse lado aqui, ó. Onde colamos, não ficar pra cima. Porque toda vez que eu tava fazendo o nó, tava ficando pra cima essa costura. Se eu fizesse o nó assim, normal. Ó. Eu passar ele aqui dentro e subir. A parte de trás, ó. Onde a gente colou, ele fica pra cima. Tá vendo? Aí, se eu fosse dar um nozinho assim, essa parte ia ficar pra cima. Ia ficar aparecendo o acabamento. Eu não quero que apareça esse acabamento. Então, eu vou dar a dica aqui pra vocês agora. Essa dica serve até se você estiver fazendo com aquelas fitas que é estampada de um lado e fosca do outro. Então, essa dica vai ser boa pra você tá fazendo, né? Então, ó. Quando você for dar o nozinho, se procura achar o meio aqui, tá? Pra na hora de fazer o acabamento ficar bom pro ambos os lados. Você vai passar ele assim, ó. Vai fazer como se fosse aquele símbolo de... Muitas pessoas usam pra colocar na roupa, fazer símbolo, essas coisas, né? Então, aí você vai fazer esse símbolo assim. Quando você for passar essa ponta aqui pra dentro, você vai dar uma levemente assim, uma... Uma levemente de uma inclinadinha. Quer ver, ó? Você vai passar assim. E você vai vir... 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 Vir que ele vai... Perdão, menina. Desgaguejei tudo. Vai ver que ele vai vir o avesso. Você vai dar uma levemente inclinadinha pra cá, ó. Ó, roda ele pra cá. Dessa forma aqui. Tá vendo? Rodei ele pra cá. Aí você vai apertar. Não muito, tá? Porque esse nó tem que ficar com caimento. Então, não aperta muito. Vou fazer novamente pra vocês verem. Deixa eu desmanchar. Aqui pra baixo, tá? A parte... Esse tecido tricolina, ele é legal. Mas ele desfia toda hora. Ó. O acabamento tá aqui pra trás. Tá vendo? Vou fazer aqui... O símbolozinho. Assim. Tá? Vou passar... Eu segurar. Vou passar essa minha perna aqui por dentro. Como se fosse um nó normal. Tá? E aí, pro acabamento não ficar pra cima... Eu vou dar uma leve torcidinha. Assim, ó. Ó. Tá vendo? Assim. E vou ajeitar esse nó aqui. Aí você vai ajeitar, né? Ele. Ó. Não apertei muito. Tá? Pra ele ficar folgado. Entendeu, meninas? Caso vocês não entenderem, vocês voltam o vídeo novamente. Assista novamente. Vai tentando. A questão pra você fazer uma coisa bem perfeitinha é praticar. Tá? Então, você pega a dica e pratica. Faz várias vezes até você conseguir fazer uma perfeição sua. Bom, meninas. Aí ficou assim, né? Aí eu vou pegar a cola de silicone. Essa aqui eu colei cola de silicone. Eu gosto de usar bastante até que bonde. Mas no tecido eu preferi melhor usar a de silicone. Eu vou passar aqui no meio um pouquinho de cola de silicone. Onde eu vou pôr o nozinho, né? Pra ele não ficar dançando pra lá e pra cá e ficar fixo. Aí eu vou colar aqui o nozinho, ó. Tá? Colo aqui. Bom, meninas. Aqui tem gente que já faz o acabamento e já cola aqui atrás. E depois cola na meinha de seda. Eu tô com um aqui agora. E já cola assim, né? Direto. Mas eu gosto de colar assim. Depois colo aqui a meinha de seda. E coloco assim, né? E depois eu tampo aqui o acabamento com uma etiquetinha minha. Aqui essa parte de trás. Deixa eu mostrar aqui um pra você. Esse aqui foi o que eu ensinei no vídeo passado, ó. Aí eu colo uma etiquetinha minha aqui. Essa etiquetinha quem faz é a Clix Etiquetas, tá? Aqui na descrição do meu vídeo tem o contato da Clix Etiqueta. Essa, essa... Como que fala? Essa etiquetinha, ela é como se fosse um camurcinha. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ela é como se fosse um camurcinha. Então, eu achei ela perfeita pra tá fazendo esse acabamento aqui de laço. E aí eu colo ela com cola de silicone. Essa etiquetinha, ela tem aproximadamente, ó. Um centímetro de largura. Tá? Então, ela tampa os acabamentos aqui perfeitos de trás, ó. Depois que cola. Tá vendo? Esse aqui é um laço também de tecido que eu ensinei nos vídeos um tempo atrás, né? Eu fiz pra combinar com o kit de um sapatinho que tem aqui também vídeo no canal. Que é esse modelo aqui, ó. São da linha Cecília, se eu não me engano. E aí, agora eu não vou fazer o acabamento assim porque eu não... Não é essa cor de tiarinha que eu vou pôr pra combinar com esse laço. Eu só tô mostrando aqui pra vocês, tá? E aí, se você fosse fazer pra colocar num sapatinho, você iria colar aqui, né? E arrematar. E colar com cola de silicone. E assim fica esse nozinho. Fica lindo esse lacinho, gente, ó. Não sei se vocês já sabiam que era assim que fazia, né? Mas eu falei, vou lá mostrar pra minhas meninas. Tem umas que não sabem e as que já sabem, joinha. As que não sabem, é assim que eu fiz, né? Vim aqui dar dica pra vocês. E aí, vocês podem tá fazendo do tamanho que vocês quiserem, tá? Esses lacinhos. Bom, meninas, se vocês gostaram da dica, deixa aqui nos comentários pra mim que eu gosto de saber, tá? Se você fez ou vai fazer, o que você achou. Tá certo, meninas? Então, um beijão. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.